e saudações pessoal fazer mais um videozinho hoje é o vídeo de salve agradecer mais uma vez essa galera e tá nos fortalecendo graças a deus chegamos nos mil e quinhentos inscritos e aproveitando ou sortear para essa galera de salve aí vou tá sorteando três chevereiros simples mas vou sortear esses três que é o chevereiro que eu fiz para o canal chevereiros bem simples mesmo podem ver aí eu vou estar fazendo sorteio desse chevereiro e a pessoa pode optar pela cor vermelha eu falo a pulseirinha vermelha ou a preta ele é bem simples mas de coração e vou aproveitar vou sortear esses três hoje essa galera aqui no vídeo não anterior mais o outro eu chamei a galera para o salve e hoje eu vou fazer o salve que é essa galera lembrando que todos que comentaram naquele vídeo de chamada para o salve entrou para o nosso salve aqui e vou começar primeiro salve aí para o ery james da titã 2015 um salve também por vamberto moura um salve aí por grande amigo também motocca nc7 um salve também por jairo bsb de planaltina distrito federal um salve também para o anselmo gt um um salve aí por elton de franca rocha um salve aí por david da praia grande não da praia grande um salve para o david da praia grande um salve também por francis ts e garapava são paulo um salve também para o nilton paz são paulo um salve também para o elias fernandes de formiga minas gerais ó pertinho aqui um salve aí um salve também por josé nildo moto filmador de primavera pernambuco que tem a sua titã 160 vermelha e x salve aí um parceirão não aceitam bem gente boa demais um salve o guilherme moto vlog super gente boa de nova serrana um salve aí por luig de santo antonio do amparo se fosse um ano para o bom demais eu não sei se tem outro santo antonio do amparo de minas gerais isso aí eu não tenho conhecimento desse luig mas um salve para ele se for de santo antonio melhor ainda também um salve para o tga k9000 um salve aí por blog e não blog e blog y e o último salve aí também que entrou para o salve é o rafinha fdr um salve para essa galera aí e essa galera é a galera que está participando do sorteio que vai começar agora é incluir os nomes deles todos no e vamos ver se vai dar pra ver tá aí é o nome de todos tem o nome de todos aqui e vamos começar o sorteio vamos ver quem é o primeiro ganhador né lembrando esse telefone cordioso aqui é da minha esposa então o meu tá gravando gravando com ele e vamos para o primeiro ganhador lembrando o primeiro ganhador o segundo e o terceiro só vou sortear para três e por favor nos ganhador colocar o seu número do whatsapp para contato aí para a gente tá entrando em contato e mandar esses chaveirinho então vamos começar né e aumentei o volume vamos ver quem vai ser o primeiro ganhador aí ó rafinha rafinha fdr primeiro ganhador vamos ver o segundo vamos ver quem é o segundo francis ts é o segundo vamos ver quem é o terceiro e o último terceiro e o último vamos ver quem vai ser aí é o blog e y blog é isso aí então esses foram os 3 é só vocês acharam o seu contato de whatsapp e provavelmente aí vocês tem mais ou menos uma semana ou praticamente uma semana para entrar em contato comigo para assistir esse vídeo e foram esses aí os os contemplados aí agradecer a todo mundo que que me mandaram o seu nome para salvo aí meu muito obrigado a todo mundo e lembrando pode escolher tanto na cor pulseirinha vermelha ou na preta aí vai da sua opção se todos os 3 quiserem vermelha tem se quiser preta tem também e é isso aí pessoal vou agradecer mais uma vez a todo mundo aí um abraço a todo mundo e foi